Tá bom, vem cá, porra. Fique parado. Alguém levanta ali. Ah não, vai tomar no cu, tio. Nossa, Barça, cê tá fã. Nossa, tio. Eu vou morrer! Eu vou sair. Nossa, eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Vai tomar no cu. Nossa, nossa, parça. Eu vou dar decai em todo mundo, mano. Que legal. E aí, tudo? Vai, tudo! Eu vou sair. O que é isso? 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 O que é isso?